Música Em rondas pelo bairro de Cruz das Almas, na comunidade conhecida como Lagoinha, a guarnição abstrou o indivíduo suspeito, já conhecido pelas guarnições de polícia, por ter sido preso por tráfico de drogas. E ao ser indagado, o crime disse que tinha uma arma de fogo dentro de casa, mas que não era dele, era de uma amiga dele que tinha deixado lá. Ele realmente constatou a veracidade da arma. Localizamos ela em uma rua mais próxima. Então, produzimos os dois e a arma prendida para a delegacia, para ser feito o procedimento. Música 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 Música